O consumidor que já está assustado com o atual preço do quilo do pão, deve se preparar para ter mais gastos ao colocar o café na mesa. Nas próximas semanas, o pãozinho vai sofrer um novo reajuste. É que a farinha de trigo está mais cara e as panificadoras dizem que não tem como evitar o aumento no valor. Stephanie vai à padaria todos os dias e paga quase 11 reais o quilo do pão. Se a gente for observar o salário mínimo do trabalhador e considerando que a família come praticamente todos os dias o pão, isso reflete de maneira importante no salário. E o consumidor tem que preparar o bolso. O preço do pão deve subir nos próximos dias. É que segundo os empresários, o quilo da farinha de trigo aumentou quase 20% nos últimos meses. O último preço que nós pagamos estava uma faixa de 102, 101, 102, variado. E agora está 112, né? E se nós temos que trabalhar com a farinha melhor, para produzir o melhor pão, temos que comprar uma boa farinha. Ultimamente não vai dar para segurar, né? Já seguramos demais e agora nós temos também que dar um pequeno aumento. O sindicato dos panificadores da Bahia aponta ainda outros fatores que interferem no aumento do preço do pão. Reajustes de aluguel e de mão de obra. Com algum tempo todos têm que aumentar porque é impossível se manter o aumento de três insumos importantes. Sem falar na perspectiva de aumento do custo de energia, que já se começa a falar, e a indefinição que se tem do aumento do IPTU, que é outra coisa que também pode influenciar. O aumento no preço do pão ainda não tem um percentual definido. Mas as padarias devem começar a mudar a tabela a partir da semana que vem. Ana Cristina já não gostou do preço que encontrou hoje. É o aumento de chatear para o pão. Daqui a pouco, sem condição. Doze reais um quilo do pão, sem condição. E a substituição é mesmo a receita recomendada pelos economistas. Diminuir a quantidade e substituir por outros itens e, por que não, frutas e outros produtos que a gente não tem tanto costume, que proteicamente atendem da mesma forma como inhame, aipim, batata doce. Cozinhar e utilizar no lugar do pão, no café da manhã, no café da noite. Obrigada.